Eu tenho a reportagem do Wesley agora, que foi hoje pela manhã pra poder conversar com os moradores e poder entender um pouco mais desse acidente. Não tem como o motorista da carreta dizer que não viu o vermelho. Não tem como, tem um semáforo vermelho aqui e aqui, ó. É impossível ele dizer que não viu. Dos dois ângulos, de lá pra cá, daqui pra lá, dá pra ver o sinal. É impossível ele dizer que não viu. E outra, eu fico curioso pra saber se a Rumo vai cobrar os prejuízos do caminhoneiro. Que foi um negócio assim, milionário, né? O rombo. Os trilhos que tiveram que ser recolocados, o aluguel do guindaste, que não é barato porque é uma máquina muito cara, a reconstrução da casa, que deve ser demolida, e os trens que não passaram por aqui. Quantos trens ficaram parados? E tempo é dinheiro, meus amigos. Uma carga parada é prejuízo. Quem que vai bancar tudo isso vai ser só a Rumo? Ou vão cobrar do motorista do caminhão, da carreta, que fez essa lambança? Vamos ver a reportagem. No alto é possível ver que parte da casa foi demolida. O telhado da sala e um quarto retirado. Um transtorno enorme para a família. Pra eles, assim, pro meu pai, assim, pra minha sobrinha que tava lá, tá sendo um pouco mais tranquilo, né? Eu que agora tô caindo, assim, no choque de realidade, vendo tudo isso, sabendo que eles estavam lá, minha filha pequena tava lá. Pra mim, agora tá sendo bem complicado, que a cabeça não para, né? Tá na direta. No local do acidente, orientações repassadas pessoalmente pelo telefone. Decisões tomadas a todo minuto. O trabalho intenso para a retirada das locomotivas, que três dias depois que descarrilharam, seguem no mesmo lugar. Com a imagem aérea, é possível ter ideia da dimensão dos estragos. São mais de 100 funcionários da concessionária Rumo e empresas terceirizadas envolvidos na operação. Um QG foi montado embaixo de uma barraca, com água e alimentos para os trabalhadores. Depois de muita correria, o guindaste foi posicionado por volta das 10 horas da manhã. A estrutura subiu e sapatas foram colocadas para sustentar o equipamento. A operação acontece noite e dia, para evitar mais prejuízos. O primeiro passo foi construir um desvio para trens que estavam parados, no norte do Paraná. Somente depois que a área for liberada, será possível verificar se a estrutura da casa foi totalmente comprometida. Ainda não é possível afirmar se os outros cômodos serão demolidos. Depois da primeira análise, a família foi informada que por muito pouco não aconteceu uma tragédia. A última informação que eu tive deles foi que faltou 30 centímetros para dar perca total na casa. E daí ela ia desmoronar inteira. E o meu sobrinho estava dentro de casa, com a mão no ouvido. Escutou o estrondo, ele estava dormindo, acordou e ficou dentro de casa. Por 30 centímetros, 30 centímetros salvou a vida dele. Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Um caminhoneiro avançou o semáforo vermelho e foi atingido. Na sequência, o trem sai dos trilhos e atinge a casa. A polícia civil abriu o inquérito para apurar o caso e ainda vai ouvir o motorista. A dúvida, para a família, é quem vai pagar a conta. Eles estão dando suporte para a gente e tal. Eles queriam que o meu pai e a minha mãe fosse para o hotel e tudo. Eu falei, ah não, melhor ficar perto de mim, que pelo menos aqui eu estou cuidando, né? Os cachorros eles levaram para o hotelzinho. Agora a gente está esperando, né? Falaram que tudo o que precisar, eles vão estar dando suporte para a gente. Os pais de Claudete moram na casa há sete anos. No momento do acidente, além deles, três netos de 15, 19 e 5 anos estavam no local. Incômodos que não foram atingidos. Diante da gravidade, acreditam que foi um livramento, já que ninguém se feriu. A gente tem muita fé em Deus, né? Deus acima de tudo. Então a gente, eu só, num momento, eu só estou agradecendo toda hora, todos os dias, só agradecendo por Deus ter me dado mais essa oportunidade de continuar com a minha família e comigo. É isso, livramento e tanto. Livramento e tanto, né? A Rumi emitiu uma nova nota aqui dizendo o seguinte, que executou uma linha provisória lateral que permitiu a retomada da circulação dos trens na região. Os demais trabalhos de retirada da locomotiva, limpeza diária e recuperação das condições de via seguem em andamento durante toda esta terça-feira. Eles estão trabalhando lá para poder restabelecer tudo. Transtorno muito grande, né? Transtorno muito grande. A empresa está se mostrando super favorável. Não foi culpa da empresa de forma alguma. De forma alguma. A culpa foi da lambança do motorista, que passou no sinal vermelho. Se ele tivesse freado, onde tinha que frear, nada disso teria acontecido. O trem não teria descarrilado, não teria atingido a casa, não teria tido todo esse prejuízo. Então foi por conta dessa lambança, dessa atitude irresponsável do motorista, que provocou toda essa cena cinematográfica ali na cidade de Rolândia. Meio de 59, uma polêmica do dia de hoje, coloca pra mim, Diego, uma polêmica.